Shop TV é diretamente da farmácia Farmaz, porque aqui se faz bem, a Farmaz tem. Avenida Brasil, na esquina da T6. E já vem a dica pra você, evite automedicação. Mas se precisar de medicamentos, vem pra farmácia Farmaz. Aqui sempre tem um farmacêutico à sua disposição. E você também pode ligar pro disco entrega, através do 3422 5050. Olha, atenção aí, essa semana o Pumovic, que serve pra tratamentos de tosse produtiva em rastreados e gripes. Tanto de adulto, de criança, olha, vou falar o precinho pra você. Atenção, mamãe. Adulto, R$12,00. E o infantil, R$9,99. Agora a volta às aulas tá aí, né? Pra você voltar com tudo, mas com tudo mesmo. Tá bem de memória, você que tem falta de atenção, Bioportim essa semana, que tem ferro e fósforo. É muito bom pro metabolismo, R$10,90. Aqui na Farmaz. A PetKids, suplemento vitamínico e mineral, estimula mesmo o apetite. R$19,00. Preço sensacional. Neuralon, gente, tá sendo muito comentado. O Neuralon, que é um polivitamínico que serve pra auxiliar e combater deficiências nutritivas das vitaminas, tanto pra adulto e também criança, por apenas R$25,00. E mais, aqui na Farmaz eles também aferem pressão, fazem teste de glicemia e sempre te atende muito bem e oferece muitos descontos. Farmaz, Avenida Brasil, na esquina da T6, esperando por você.